Vai segurando, tá? Tem TV da Inetã, PH da Serra, meu Deus Mas que grupinho de tchuc é esse? Toda hora passa aqui uma rebolada de leve Delas fez meu piro subir só as do bundão gigante E da carinha de neném se eu te contar Cê inacreditam ter nome o bonde delas tem Elas muito louca e embrasada Peguei viagem nas TVTG Liga lá na Disney, tem umas princesa perdida PH liga na Disney, tem umas princesa perdida Cobiçadas no Twitter, vários boy apaixonados Mas fazer o quê? Se elas gostam do lombrado, mas fazer o quê? Se elas gostam do lombrado, PH da Serra TG da Nestor, Rick do Papagaio, mas fazer o quê? Se elas gostam do lombrado, mas fazer o quê? Fala, fala Brutou na binária, fiquei encantado e com as amigas começou a descer Deixa a mãe saber, deixa a mãe saber que ela tá saindo escondida pra poder trombar o TG Deixa a mãe saber, deixa a mãe saber que ela tá saindo escondida pra poder trombar o TG Vai do celular gravando, sua mãe vai desconfiar Que tu tá na binária, sarrando no PH Tu tá na binária, sarrando no PH E se ela descobrir, tu pode ficar tranquila É só jogar no Youtube e ver que o PH é artista Muito bem de vida, muito bem de vida Rick não é bandido, porra Rick é artista, caralho, é teu manique Mas que grupinho de tio que é esse? Toda hora passa aqui uma rebolada de leve Delas fez meu piro subir, só as do bundão gigante E da carrinha de neném, se eu te contar Cê não acredita, até no meu bonde delas tem Elas muito louca e brasada, peguei viagem nas do FTC Liga lá na Disney, tem umas princesa perdida P.H. Liga na Disney, tem umas princesa perdida Cobiçadas no Twitter, vários boy apaixonados Mas fazer o quê? Se elas gostam do lombrado, mas fazer o quê? Se elas gostam do lombrado, P.H. da Serra T.G. da Nestor, Rick do Papagaio, mas fazer o quê? Se elas gostam do lombrado, mas fazer o quê? Fala! Fala! Eu tô na binária, eu fiquei encantado e com as amigas começou a descer Deixa a mãe saber, deixa a mãe saber que ela tá saindo escondida Pra poder trombar T.G. Deixa a mãe saber, deixa a mãe saber que ela tá saindo escondida Pra poder trombar T.G. Guarda o celular gravando, sua mãe vai desconfiar Que tu tá na binária, sarrando no P.H. Tu tá na binária, sarrando no P.H. E se ela descumprir, tu pode ficar tranquila É só jogar no YouTube e ver que o P.H. é artista Muito bem de vida, muito bem de vida Rick não é bandido, porra Rick é artista, caralho, ela tá manique Fala! 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 Pronto! Eu tô na binária, eu fiquei encantado Desde a doença que as amigas comecei. Vai me largar E vi Eu fui